Senhor, pelo Teu imenso amor Manifesta o Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Começa agora orando pela cidade com o reverendo Arival Dias Casimiro Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Rádio Pinheiros A sua rádio missionária Agora 11h46 e hoje vamos falar sobre Aprendendo a Viver Contente É um problema que muita gente enfrenta, principalmente os cristãos E é palavra do Senhor, é ordem do Senhor que vivamos alegres Bom dia, pastor Arival Bom dia, Lídia Bom dia, Lucas E todos os nossos queridos ouvintes Que nos dão o privilégio e a honra de participar desses encontros Dessas interações aqui via rádio É verdade E um assunto muito importante, né pastor? Isso O que é o contentamento? Olha, para a gente falar sobre contentamento Primeiro a gente tem que entender Que a nossa natureza humana, pecaminosa Ela não tem naturalmente essa tendência para viver contente, né? Por isso que as pessoas vivem reclamando, insatisfeitas E a Bíblia fala que um dos piores pecados da nossa natureza É a murmuração, né? O que é murmurar? Murmurar é reclamar, né? É você estar sempre insatisfeito com aquilo que você tem Com aquilo que você é E no âmbito cristão A murmuração é vista Principalmente lá no Antigo Testamento O povo de Israel sempre murmurando contra Deus Contra a liderança E a murmuração é como se fosse assim Uma reclamação Dizendo que Que a pessoa não está sendo bem tratada por Deus Nem pela liderança, né? Charles Spurgeon Ele dizia que a murmuração é uma É uma cantiga do inferno, né? A música que vai ter lá no inferno Vai ser a murmuração E os murmuradores são aqueles que reclamam de tudo Reclamam de tudo, né? Eu não sei se esse é o mal do nosso século Mas onde você chega hoje As pessoas estão reclamando Alguns até com razão Mas a pessoa reclamar de alguma coisa Que de fato é justo, tudo bem Mas tem gente que tem uma Uma atitude mental de E está sempre reclamando Reclamando, murmurando E isso até no âmbito da vida cristã É verdade, pastor E parece que aumenta, né? Assim, parece que vai aumentando Você vai se alimentando Vai nutrindo isso E parece que se torna um vício, né? Se torna um fardo É um vício e outra coisa É contagiante, né? É, verdade As pessoas quando murmuram E parece-me que ele vai sempre encontrar Um murmurador de plantão E vai encontrar outro murmurador E aí vira uma multidão de murmuradores, né? É verdade Agora, a Bíblia fala, né? E a gente tem o exemplo de Paulo, né? De Paulo Paulo foi, ele era um homem de Deus E ele escreve lá em Filipenses capítulo 4 Quando ele escreve para a igreja lá dos irmãos Que mandaram uma oferta para ele Ele faz uma declaração muito interessante, né? Ele diz assim Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Então, primeiro tem esse verbo aqui que ele usa Aprendi Se ele aprendeu é porque ele não nasceu sabendo E que esse aprender foi sendo construído Diante dos fatos mais extremos Ele diz assim Em qualquer situação Tanto ser estar humilhado Quanto ser exaltado Tanto dos momentos de fartura Como de fome Eu aprendi E ele coloca aqui Situações extremas, né? Sim E ele vai colocar para a gente aqui Que a primeira coisa Que a gente precisa aprender Para viver contente É sermos gratos por tudo Quando a gente aprende Aquilo que ele coloca lá em Filipenses capítulo 1 Em 1 Tessalonicenses Paulo diz assim Tudo dá e graças Porque esta é a vontade de Deus Geralmente a pessoa que murmura Que vive insatisfeita Ela não agradece Ela só vê as coisas ruins Mas não consegue ver As coisas boas que estão acontecendo com ela, né? Porque por mais que a vida seja difícil Por mais que a vida tenha as suas dificuldades Mas sempre tem coisa boa acontecendo na vida da gente Então quando você olha para as coisas boas Você agradece Mas quando você só olha para as dificuldades Você se torna então um murmurador É crônico, né? Você não consegue se alegrar com as coisas boas que existem na vida Então Se você é uma pessoa que quer aprender a viver contente Seja grato Olha para as coisas boas Agradeça a Deus pela família que você tem Pelo emprego que você tem Pela sua vida pessoal Pelo fato de estar vivo Você tem as vezes uma casa para morar Você tem feito cinco alimentações por dia Você tem tantos motivos, né? Como diz lá Aquele hino, né? Conta as muitas bênçãos Diz-as de uma vez E verá surpreso Quanto Deus já fez Então Deus tem dado tantas bênçãos E o crente, o cristão Só o fato dele ser salvo Isso já deveria levá-lo a viver grato Para o resto da vida, né? Exatamente Era isso mesmo que eu ia falar, pastor Às vezes o peso da rotina vai se tornando Tão cansado E a pessoa começa a murmurar Sem se ligar que está murmurando, né? E quais são os passos que ela pode dar Para buscar a suficiência em Cristo Nessas horas, pastor? Primeiro Aprender a ser grato Eu acho que isso é uma coisa que a gente Precisa À luz da palavra de Deus Trabalhar isso Mesmo nas situações ruins, né? Ser grato Em tudo dá graça Por quê? Porque a Bíblia fala que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então, às vezes Essas coisas difíceis Que têm acontecido na sua vida Deus está permitindo Para o seu crescimento Para a sua maturidade A Bíblia chega a dizer Lá em Tiago Que o fato de você passar Por muitas tribulações E provações Isso deve ser Motivo de grande alegria Porque você Se Deus está permitindo Que você está passando por isso Ao invés de murmurar Agradeça Se alegre com isso Mas há uma coisa que Paulo coloca aqui É um versículo Que é o versículo Acho que mais deturpado Da Bíblia A Bíblia Paulo diz assim Tudo posso Naquele que Me fortalece Então, quando ele fala Tudo posso Naquele que me fortalece Ele está falando Que Deus Ele Pode Nas situações difíceis Que nós passamos Ele pode Nos fortalecer Nos dar a sua força Para a gente enfrentar Aquela situação Por exemplo Você é um cristão E você vai ao médico E descobre que Você tem um câncer Vai ser tratado É uma situação difícil É uma doença complicada E você não vai voltar Sorrindo para casa Nem contente para casa Mas se você entender O que a Bíblia diz Tudo posso Naquele que me fortalece Quer dizer Deus vai lhe dar força Vai lhe dar graça Vai estar com você Para você enfrentar Aquele problema Então ao invés de murmurar De blasfemar Você deve Agradecer E ter esse sentimento De contentamento Para aprender O contentamento Você tem que aprender A ser grato E você precisa Nos momentos mais extremos Pedir essa força Que vem de Deus A Bíblia fala Lá em Isaías 40 Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Ninguém é forte Diante de situações difíceis Todos nós somos fracos Aqui eu não estou Defendendo nenhum tipo De triunfalismo cristão Pelo contrário A gente chora A gente fica triste A gente às vezes Não entende Às vezes não aceita Muitas vezes Aquilo que está acontecendo Mas quando você olha Isso da perspectiva De que você tem um Deus Que controla a sua vida E que nada Poderá afastar Você do amor de Deus Então nós temos Motivos de De gratidão E de contentamento É uma coisa que A Bíblia fala E as pessoas Elas reclamam muito Quanto ao ter E a medida do ter Nunca se enche A gente Se a gente olhar Para a nossa vida Hoje Quando a gente passa Por algumas situações Difíceis A gente começa a olhar Para a nossa vida E viver que A gente poderia ser Feliz do mesmo jeito Não tendo aquelas coisas Que a gente tem brigado E desejado Como se fosse Como se aquilo Viesse trazer mais Alegria Mais paz Então você Quando passa Por uma doença Com um problema Você começa a valorizar Aquelas coisas Mais simples da vida O fato de você acordar E comer um pão Na chapa com ovo E tomar uma média De café com leite Isso é melhor Do que os melhores Restaurantes do mundo Você comer um arroz Com feijão e bife Isso aí Então eu creio que A murmuração Ela é decorrente Muito também Desse consumismo Desse achar que Tendo mais coisas Ou tendo aquilo Eu seria mais feliz E mais contente Então A Bíblia fala Em vários momentos Tem lá um versículo Em Hebreus Que eu acho também Muito precioso Hebreus A palavra de Deus Vai nos ensinar Hebreus 13 Versículo 3 Ele diz assim Seja a vossa vida Sem avareza Contentai-vos Com as coisas Que tendes Porque Deus tem dito É Deus que está dizendo De maneira alguma Te deixarei E nunca jamais Te abandonarei Então Contentai-vos Com as coisas Que tendes Toma cuidado Com a avareza Porque a avareza É uma coisa Que Que drena A nossa satisfação O fato Da gente Querer mais 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 E não viver Contente com aquilo Que Deus tem nos dado Então eu acho Que esse é um dos problemas Que a gente enfrenta Na cidade Hoje Essa loucura Do estilo de vida Sempre achando Sempre achando que temos Que temos que ter mais E queremos mais E sempre Nós estamos insatisfeitos Com aquilo que nós temos Isso gera realmente Um descontentamento Com a vida E geralmente A gente desconta Esse Descontentamento Ou projeta Esse descontentamento Para os nossos relacionamentos Então a gente agride Fere Menospreza Humilha Rejeita uns aos outros Então Isso acaba sendo Um prejuízo Muito grande Para os relacionamentos Interpessoais Mas graças a Deus Nós temos a palavra de Deus O apóstolo Paulo diz Aprendi a viver Contente Em toda E qualquer situação Por que? Porque tudo posso Naquele que me fortalece Então não importa A situação que você esteja Vivendo hoje Na sua família No seu trabalho Na sua vida financeira Você pode Buscar em Deus Essa satisfação Inclusive para você Poder Resolver A murmuração Cega a gente A murmuração Tira completamente A compreensão O bom senso O discernimento Então quanto mais Satisfeito Mais grato Você tiver Esse poder Da gratidão Esse poder Do contentamento Vai ajudá-lo A enfrentar a situação Que você está enfrentando Olha que benção Gente Dá vontade De ficar ouvindo Sem parar É muito bom A gente parar E refletir um pouco Sobre isso Porque às vezes Sem perceber A gente está Reclamando um pouquinho Lembrando que Por causa de murmuração Não entrou na terra Moisés Não entrou na terra prometida Não Moisés Foi por outra questão Mas o povo O povo Aquela geração Quem bateu Foi Moisés Ele bateu Foi Moisés Mas não foi murmuração Ali foi um ato É outro campo Mas o povo Se você pegar A Bíblia Aquela geração Que murmurava Aquela geração Que foi tirada Do Egito Sempre Deus Mandava o maná Todo dia Deus colocava A coluna de fogo Durante a noite Para aquecer Deus colocava A nuvem Para diminuir O calor Eles caminharam Quarenta anos Nunca incharam os pés Como diz lá Em Deuteronômio Deus cuidou Deles no deserto Mas sempre Eles se revoltavam Contra Deus Querendo voltar Para o Egito Com saudade Dos pepinos Das cebolas Do Egito Então tem muita gente É assim Reclama de tudo Reclama de tudo É verdade E antes de oração Antes de orar Eu quero ler O que fala em Filipenses 2 14 a 16 Diz assim Fazei tudo Sem murmurações Nem contendas Para que vos torneis Irrepreensíveis E sinceros Filhos de Deus Indesculpáveis No meio De uma geração Pervertida E corrupta Na qual Resplandeceis Como luseiros No mundo Preservando a palavra Da vida Para que Que no dia De Cristo Eu me glorie De que não Corria em vão Nem me esforcei Inutilmente É Paulo falando Né pastor Vamos orar então Você que está Meio desgostoso Da vida Meio chateado Vamos falar com Deus Agora que Deus Ele sempre traz Um leitivo Para o nosso coração Vamos orar Amém Senhor Deus Senhor Deus Nós te agradecemos Pela vida Que o Senhor Nos dá Pelas oportunidades Pelo trabalho Pela família Todas as bênçãos Que o Senhor Que o Senhor Tem nos dado Providencialmente Pai nós queremos Filha de nós Todo o espírito Crítico Todo o espírito De revolta Todo o espírito De insatisfação Sabemos Ó Deus Que os murmuradores Eles ofendem a ti A murmuração É um pecado De incredulidade De questionamento Do Senhor Do caráter Do Senhor Então Que o Senhor Venha assarar O nosso coração Nessa manhã Que nós possamos Ter uma semana Abençoada Que nós possamos Contar Tantas bênçãos Que o Senhor Tem olhado Para nós Que os nossos olhos Saiam das situações Difícil E sejam focados Em coisas boas Que tem nos acontecido Em pessoas boas Que estão ao nosso redor A tua palavra Diz que a terra Está cheia Da tua bondade Que nós possamos olhar E ver as coisas boas Que estão acontecendo Dá-nos um dia Na tua presença Que o Senhor Nos proteja Que o Senhor Nos guarde Todo o mal E que nós Sejamos tomados Desse espírito De satisfação E gratidão Nós oramos No nome precioso De Jesus Amém Amém Nossa que bênção Duas dicas Rapidinho De livro Sobre contentamento Da Nancy Wilson Contentamento Um estudo Para mulheres De todas as idades E esse O segredo Do contentamento De William Barclay Então fica aí Duas dicas de livro Também Para você E a melhor dica É a bíblia Né pastor É isso aí Vamos para frente Obrigada pastor Por estar aqui com a gente Mais uma manhã Satisfação Prazer E a gente fica por aqui Amanhã Artigo da semana O artigo publicado Na página da Igreja Presbiteriana De Pinheiros E a gente espera por você Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau Você ouviu Orando pela Cidade Um programa de oração Pelos problemas da sua cidade Com o reverendo Arival Dias Casimiro Toda segunda-feira Das 11h30 ao meio-dia Um programa produzido Pelo Ministério de Comunicação Da Igreja Presbiteriana De Pinheiros